Essa primeira leitura é escolhida para, certamente, harmonizar-se, fazer um pandan com o Evangelho de hoje. Na primeira leitura, nós vemos Nabota num palácio. Ele é rei, ele tem tudo o que ele quer, inclusive tem dinheiro suficiente para comprar outras vinhas, caso queira, mas ele quer a vinha que está ao lado do palácio dele. É uma vinha que encantou a ele e ele quer usar como horta, ele quer fazer uma horta junto ao palácio dele. E Nabota é desse tipo de pessoa que nunca freia um desejo, nunca freia uma inclinação. Ele está tomado de encanto pela vinha de Nabota e está certo que Nabota vai ser dessa vinha para ele, porque ele gostou dessa vinha. Isso é um problema sério, porque nós temos o décimo mandamento da lei de Deus, que nos diz, não cobiçarás as coisas alheias, e ele está cobiçando as coisas alheias. Que coisa alheia ele está cobiçando? Ele está cobiçando uma propriedade que não pertence a ele, uma propriedade que não pode ser dele. E de repente, ele, quando muito, podia se encantar com a vinha, mas teramente disposto a renunciá-la, caso não fosse possível obtê-la. E não é o que nós vamos encontrar nesta leitura. Ele está encantado com a vinha e vai propor a Nabota trocar por uma vinha melhor. Será melhor, também não se sabe, quer dizer, melhor segundo o conceito dele. E, ademais, esta vinha é herança, é propriedade familiar de Nabota. Nabota tem aquela propriedade que lhe foi deixada pelos pais. Os pais devem ter morrido, porque ele deve ser o proprietário, se ele é o proprietário, os pais morreram. E estão enterrados naquela porção de terreno. E, portanto, ali é o cemitério da família. Ali é a tradição da família que está colocada naquele pedaço de terra. E o rei quer aquele pedaço de terra para transformar em uma horta. Então, ele, Nabota, diz, o senhor me livre de ceder a herança de meus pais. Quer dizer, me desculpe, majestade, por mais que a sua majestade tenha encanto por esse pedaço de terra, eu sou obrigado a lhe dizer que esse encanto de terra está ligado a toda uma tradição familiar e eu não posso ceder. Tanto é que ele, Nabota, tem razão, que a cabra voltou aborrecido e irritado. Por causa dessa resposta. Mas, entendeu que a resposta tinha seu fundamento. Ele voltou aborrecido e irritado porque a resposta não coincidia com os delírios passionais dele. Ele está tomado de paixão por aquela vinha. E é uma vinha. É uma vinha. Portanto, nós sabemos que a vinha vai se tornando cada vez mais preciosa à medida que passa o tempo. Vinhas mais antigas são as que dão as melhores uvas, melhores vinhos, etc. E ele queria agasar essa vinha e transformá-la em uma horta. Em uma horta. E ele está irritado. Aborrecido. E ele se põe na cama. E, por causa da resposta de Nabota, não te cederia a herança de meus pais. Deitou-se com o rosto voltado para a parede. A cama dele devia ficar, certamente, encostada na parede. Porque parece que eu... Enfim, são os reis daquele tempo. Não podia ser que a cama ficasse voltada para encostar na parede. Mas, enfim, esse é o caso. E não quis comer nada. Ele fará isso porque está aborrecido? Ele fará isso porque está irritado? Ou ele, já experiente pelo seu matrimônio, pela sua vida matrimonial, conhece bem a finícia que ele tem ao lado. A finícia é tremenda. E, em geral, num matrimônio, a mulher sempre leva com mais intransigência os desejos do que o marido. E ele deve ter feito essa cena toda. Aí já é juízo. Mas é juízo com base naquilo que nós conhecemos. Não devemos julgar do interior dele, mas, enfim, que ele tivesse irritado, tivesse aborrecido. Mas, francamente, um homem que fica irritado, aborrecido, não se põe na cama e vira do outro lado com o nariz na parede. Se ele virou com o nariz na parede, é como que dizendo, olha, veja se me consola. E é um medo de me consolar, já esse caso aí, com o Nabote, porque eu quero a vinha dele. Porque se ele tivesse aborrecido, quando muito, ele deitaria na cama, está bem, compreendo. Há modos e modos de curar o seu aborrecimento e sua irritação. Esse é o modo sui gênero, expor-se na cama e, bem. Ele deveria pedir o consolo da mulher e deveria explicar para a mulher, então, olha, estou assim, etc. Mas, você estando aqui comigo, para mim, já é um desabafo, não se preocupe, etc. Não. Ele fez toda uma cena que, vendo o resultado, nós perguntamos se a cena não foi feita com esse objetivo. É o que nos é legítimo perguntar. E sua mulher, então, se aproxima e disse, por que estás triste e não queres comer? E ele, virado com o nariz na parede. E ele responde com o nariz na parede. É, porque eu conversei com o Nabote de Israel, ele fez uma proposta de me ceder a sua vinha, pelos preços e dinheiro, e, ou que se ele preferisse, ele daria outra em troca. Mas, ele respondeu que não me cede a vinha. A própria explicação dele, significa, dê um jeito nisso. Eu não quero sujar as minhas mãos, mas você é mestre em fazer essas coisas. Ajo como é um jeito de... E ela, então, diz, bela figura de rei de Israel, estás fazendo. E não se importa. Diz, deixa que ela consiga a vinha, deixa ela julgar que eu, de fato, estou fazendo papel de poltrão. É bem a imagem daqueles que querem pecar e não querem pecar. Porque ele já pecou. Porque desejar uma vinha assim, desta forma, isso significa ter cobiçado as coisas alheias, e de forma pecaminosa, portanto, já pecou. Cobiçou. Formalmente, é formal essa cobiça. Agora, ele vai acrescentar a este pecado de cobiça um outro ainda, que é de racionalizar o pecado dele. Porque ele está pondo a mulher em jogo. Ele sabe que essa mulher é terrível, porque vem da Finícia. É uma mulher de malíndole péssima, ruim. Ele já tem experiências inúmeras a respeito da vida com ela. Já deve ter tido pegas e mais pegas com ela. E ela deve ter ameaçado a ele. E ele deve ter dado a volta nela. Sim, ele conhece a ela perfeitamente. Assim como ela também conhece a ele. Ela o humilha. Porque ela diz, bela figura de rei de Israel, estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote, diz Jezreel. Ele nem pergunta como é que ela vai fazer.